Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto para o Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Monster Hunter Road Hoje mais um vídeo de dicas, mais especificamente a gente vai falar sobre o atributo ataque Os itens que mais vão afetar diretamente esse atributo, beleza? E como utilizá-los da forma correta Bem como algumas outras coisas que também afetam o ataque, né? Como as refeições, buffing de Huntington e por aí vai, beleza? Quem puder ajudar aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube Aproveite para conferir também o nosso Twitter, que eu sou bastante ativo Então é outra forma de você estar sempre trocando uma ideia sobre Monster Hunter E também não perdendo aí novidades como vídeos e lives que eu aviso por lá Sem mais delongas, então vamos para o vídeo Bom galera, para começar o nosso vídeo E vocês entenderem como é que vai ser aí a variação do nosso atributo ataque Dependendo dos itens que eu vou utilizar Eu quero mostrar primeiro quais equipamentos eu estou utilizando Para vocês entenderem aí como é que vai funcionar Basicamente eu não estou usando nada, tá vendo? Então eu estou sem capacete, estou sem peitoral, estou sem bracelete Estou sem cintura, estou apenas com uma perna Que me dá um nível de cogumelaria E eu estou usando o amuleto de cogumelaria Para a gente poder utilizar aí o cogumelo Que dá buff de ataque, beleza? É necessário estar ativa a skill cogumelaria Então se você ver ali nas habilidades a gente só tem cogumelaria nível 3 ativado E eu estou utilizando o espadão Flama Tarot e Raio Que tem ataque 1008, né? Basicamente é isso Outro detalhe aqui que é importante explicar antes de começar esse vídeo É que esse valor de ataque que aparece na nossa arma Não necessariamente é o nosso ataque bruto mesmo Para você chegar no ataque bruto ou ataque cru, como alguns chamam Ou Raul Atac Você vai ter que dividir esse valor por um valor pré-determinado Que cada categoria de armas tem É o valor multiplicador que faz chegar a esse valor final aqui Que é dito o valor inchado, tá? Então A Great Sword, esse valor é 4.8 Eu vou deixar aí na telinha para vocês os valores pré-determinados de cada arma Para os quais vocês vão ter que pegar esse atributo aqui E dividir Caso vocês queiram chegar no ataque puro daquela arma Beleza? Então vamos lá Dividindo 1.800 por 4.8 A gente chega num ataque bruto de 210 Então 210 é o Raul Atac Da nossa Great Sword, beleza? Dito isto, vamos começar a citar aí alguns itens que afetam diretamente o nosso atributo ataque Bom galera, a primeira coisa que vocês precisam saber Que afeta diretamente o seu atributo ataque Independente de ser um item consumível Na verdade ele é um item que vai ficar estático Sempre guardado na sua bolsa de itens Você nunca vai tirar São os amuletos do poder Então vamos lá Primeiramente Esse é um deles Amuleto do poder Vou colocar ele aqui Vocês vão ver o seguinte Coloquei aqui Olha só O meu ataque foi para 1037 Por quê? Porque basicamente O amuleto do poder Ele te concede mais 6 de ataque bruto E o que isso significa? Que nosso ataque bruto era 210, correto? 210 já dividindo 1.008 lá por 4.8 Dá 210 de ataque bruto Se você pega esses 210 e soma mais 6 Que o amuleto do poder concede Nosso ataque bruto passa a ser 216 Multiplica isso de novo por 4.8 Vai dar exatamente os 10.037 Na verdade ele é arredonda Dá 10.036,8 Então ele já arredonda para 10.037 Beleza? Então esse é o efeito básico De você simplesmente carregar na sua bolsa de itens O amuleto do poder Mais 6 de ataque bruto Aí beleza Agora eu vou tirar ele Para vocês verem aqui também Vou tirar ele Para ficar mais claro as contas E vou colocar o outro amuleto aqui Na verdade chama garra do poder E a garra do poder Ela nos concede mais 9 de ataque bruto Então nosso ataque final ficou 1051 9 de ataque bruto seria 219 O nosso ataque bruto é 210 Se você soma 9 vai ficar 219 Multiplica isso por 4.8 Vai chegar nesse valor final aí Que é o 1051 de ataque Beleza? Então você vai carregar esses dois itens Aí na sua bolsa de itens Deixa eu colocar ele aqui Tá aqui o amuleto do poder E a garra do poder Para quem está jogando em inglês A garra do poder é o Power Tailon E o amuleto do poder é o Power Charm Beleza? O amuleto do poder você vai poder comprá-lo Por 36.000 zenys lá No vendedor de Astera Depois que você derrotar os Oramagdaros E você chegar no rank 6 Tá? De caçadoras Missões de 6 estrelas Basicamente é isso E a garra do poder Você vai poder construí-la Você vem aqui Ela vai ser a combinação De um amuleto do poder Com uma garra de Basel Então basicamente Você vai ter que enfrentar o Basel Pegar essa garra dele E a partir do momento que você conseguir Combina com um amuleto do poder E você vai estar fazendo a garra do poder Que dá mais 9 aí De ataque bruto Beleza? Dito isso O nosso atributo ataque Já subiu para 1080 Graças a esses dois itens Que a gente vai deixar Sempre na nossa bolsa Beleza? Agora apenas para fim De não gerar confusão Eu vou tirar eles dois daqui Para a gente não perder aí Qual é o nosso ataque bruto Tá? Para a gente não se confundir Continuar sendo os 210 O nosso ataque bruto Vamos lá então A gente vai começar A mostrar os itens consumíveis E como eles afetam diretamente O nosso atributo ataque Eu estou aqui com o nitromelo Vou começar pelos itens Que não tem limitação de tempo A partir do momento que você usa o item Ele dura até o personagem morrer Então o nitromelo É um desses itens O nitromelo basicamente Ele dá mais 5 de ataque bruto E dura até a morte Basicamente para você usar o nitromelo Você tem que ter cogumelaria No nível 2, né? Se você der uma olhada aqui Nível 2 também permite Digestão de nitromelos e paramelos Então a partir do nível 2 Da cogumelaria Você já pode digerir O nitromelo Então vamos utilizar aqui O nosso atributo final Tá 1.008 Ou seja O nosso ataque bruto Continua 210 Dividindo 1.008 por 4.8 2.10 Depois que a gente consumir Nosso atributo foi para 1032 Significa o que? Concedeu mais 5 de ataque bruto Então mais 5 é 215 de ataque bruto Vezes o multiplicador da Great Sword Que é 4.8 A gente chega exatamente no valor de 1032 Certo? Agora a gente tem um outro item aqui Que é a pílula demoníaca E qual que é o efeito da pílula demoníaca? É exatamente o mesmo do nitromelo Ele concede mais 5 de ataque bruto Até o personagem morrer Eu vou tentar tomar E ele não deixa Por quê? Porque o efeito já está aplicado Pelo nitromelo O efeito é o mesmo Então eu vou sair da sala de treino Para ele ignorar o nitromelo E vou mostrar para vocês Na prática O item Pronto Voltei aqui para a sala de treino Agora a gente vai utilizar A demon drug Que tem exatamente o mesmo efeito Do nitromelo Estamos aqui com 1.008 Vamos utilizá-lo Agora ele deixou Porque ele percebeu Que não tinha nenhum item equivalente E o resultado é exatamente o mesmo Ataque 1032 Beleza? Aí a gente vai utilizar A mega pílula demoníaca Que está logo acima Da pílula demoníaca Basicamente a mega pílula demoníaca Se a gente der uma olhada rápida aqui Para ela ser construída Ela é a combinação de extrato nutritivo Com a própria pílula demoníaca E o efeito dela É que ela vai Ao invés de aumentar o nosso ataque bruto Em 5 Ela vai aumentar em 7 Também dura até a morte Então Se você quer realmente Aumentar o seu ataque bruto Em 7 Tome a pílula demoníaca Ao invés de tomar O nitromelo Ou a pílula demoníaca Beleza? Então vamos lá Vamos utilizar Ele vai sobrepor Por quê? Porque ele é mais forte Ele vai sobrepor Tanto o nitromelo Quanto a pílula demoníaca E o final Do nosso atributo Foi 1042 Então Fazendo a continha básica Nosso ataque bruto Era 210 Antes de usar qualquer item Mais 7 Que a mega pílula demoníaca dá Dá 217 vezes 4.8 Que é o multiplicador Da Great Sword E a gente chega em 1041,6 Que fazendo O arredondamento Dá 1042 Beleza? Então Tá explicado aí A mega pílula demoníaca Vai sobrepor A pílula demoníaca E o nitromelo Caso você use E a pílula demoníaca Não vai substituir O nitromelo Assim como o nitromelo Não vai substituir A pílula demoníaca Esses são os 3 itens Que você utiliza Vai mudar O seu Ataque bruto Até Que o personagem morra Não tem limite de tempo Agora a gente vai sair da sala E vai utilizar os itens Que tem duração de tempo Agora eu vou falar Dos itens Que tem tempo Que eles tem tempo de duração Basicamente Então eu vou começar Pelo que tem menos tempo De duração Pra ficar mais rápido Da gente Fala do próximo Então eu vou falar Da pílula de força Basicamente A pílula de força Vou utilizar ela aqui A gente está com os 1.008 O nosso ataque base Cru Vou utilizá-lo Ele concede Mais 25 De ataque base Por 20 segundos Basicamente Então 25 de ataque base Eleva o nosso ataque base De 210 Para 235 235 Vezes 4.8 Que é o multiplicador Do espadão Chega em 1.128 Vou utilizar de novo Pra vocês verem Tá aí 1.128 Exatos E ele dura apenas 20 segundos Como vocês puderam ver Um detalhe Um detalhe aqui É que se você estiver usando A skill Prolongar item No nível 3 Ela aumenta em 50% A duração dos itens Então no caso aqui Dura 20 segundos Mais 10 segundos Ele duraria 30 segundos No total Com o prolongar item No nível 3 Beleza Outro item que a gente usa Bastante No início das quest É o grão de força O grão de força O efeito dele é Ele aumenta 10 Do nosso ataque bruto E dura 3 minutos Tá Então eu tô aqui Com 1.008 Né Tô com o nosso ataque base Vou utilizá-lo aqui Ele foi pra 1.056 1.056 Então é 210 Mais 10 De ataque bruto Dá 220 Vezes o multiplicador Do espadão Dá 1.056 Exatamente Ele vai durar Aí cerca de 3 minutos Se você estiver utilizando Prolongar item Nível 3 Vai somar Mais 50% Vai durar 4 minutos E meio Aí Se você estiver Utilizando Prolongar item No nível 3 Beleza Outra coisa Que vocês precisam saber É que a pílula de força Ela substitui O grão de força Então a gente ainda Tá com O grão de força ativo Eu vou usar Uma pílula de força E pronto Substituiu A mesma coisa O grão de força Eu posso tomar ele de novo Substituiu Tá vendo Voltou pra 1.056 Tem que ter isso aí Em mente também Beleza E a gente tem ainda Um terceiro item Que é o pó demoníaco O pó demoníaco Ele vai dar o mesmo Efeito aqui Do grão de força Porém Ele vai permitir Que você aumente 10 de ataque base Pra todos os amigos Que estiverem por perto Beleza Então vamos utilizar Aqui pra vocês verem A gente tá no momento Com 1.056 Vou esperar O atributo Cair pra base De novo Eu uso O pó demoníaco Pra vocês poderem ver Bom Já estamos Com o nosso ataque base De novo Vou utilizar aqui O pó demoníaco E ele aumentou Também pra 1.056 Que é o mesmo Efeito do grão de força Assim né Com a diferença De que ele aumenta De todos os amigos Que estão ao redor E a pergunta Que fica no ar É quais itens Que eu posso utilizar Que vão acumulando O efeito Bom Vamos começar então Utilizando os itens Que dão aí Um aumento Sem duração de tempo Pra definida né A pílula demoníaca Como a gente já viu Ela vai conceder mais 5 De ataque bruto Até a morte Então a gente aumentou aqui Já foi pra 1.082 né De 1.08 pra 1.082 Aí Eu vou utilizar O grão de força Que nos dá mais 10 De ataque bruto Então vamos Vamos fazendo aqui Já foi pra 1.082 Então vamos ver Se acumulou Nosso ataque base Era o 210 Então 210 Mais 5 Da pílula demoníaca Mais 10 Do grão de força Mais 10 De ataque bruto A gente foi pra 225 Vezes os 4.8 Chegamos aí No valor de 1.080 Que é o que está Aparecendo aí Então acumulou Beleza Agora a gente vai utilizar O pó demoníaco Foi pra 1.128 Então a gente estava Com 225 né Já de dano bruto Com a pílula Demoníaca E o grão de força O pó demoníaco Soma mais 10 A gente vai ficar Com 235 De ataque bruto Vezes 4.8 Do espadão Exatamente Os 128 Que estão na tela Então Esses 3 itens A gente já viu Que eles se acumulam né A pílula demoníaca Vai dar mais 5 Até a morte E esses outros 2 O grão de força Dá mais 10 E o pó demoníaco Dá mais 10 Porém com a duração De 3 minutos Beleza Só que aí A gente sabe Que a mega pílula demoníaca É mais forte Que a pílula demoníaca Então ao invés de 5 De dano bruto Ela aumenta 7 Provavelmente Se a gente tomá-la Ela vai substituir A pílula demoníaca E vai dar um buff De 2 a mais No nosso ataque bruto Né Então vamos lá Nosso ataque bruto Atual Está 235 Com a mega pílula Demoníaca Em teoria Vai aumentar Para 237 Então vamos tomar Ele aumentou Então vamos fazer O cálculo 237 Vezes 4.8 Tem que dar 1137,6 Com o arredondamento Ele joga Para 1138 Então é exatamente Esse o efeito A mega pílula demoníaca Sobrescreveu aqui No caso A pílula demoníaca Beleza Então O que eu vejo aqui Que compensa mesmo Seria você usar A mega pílula demoníaca Assim que começa a quest E ali próximo do combate Começar Usar o grão de força E o pó demoníaca Que tem durações Aí razoáveis Né A pílula demoníaca Eu acho que a duração É tão curta Que assim Provavelmente Vai valer a pena Só se o monstro Estiver paralisado Se o monstro Estiver numa armadilha Coisas do tipo Né Basicamente Eu acho que Vai ser bem pouco Utilizado mesmo A pílula de força Ela vai dar um aumento Legal Mas o tempo assim É bem curto Né O tempo de você guardar A arma Ou colocar a arma De novo Já está gastando Alguns segundos Da duração dela Então não sei Até que ponto Vale muito a pena Né Bom Então a gente está aqui Depois de utilizar O grão de força O pó demoníaco E a mega pílula demoníaca Com 1138 É somar mais 15 Né Que é a diferença Entre a pílula de força E o grão de força Então mais 15 Ele vai cair em 252 Então vamos fazer aqui Para a gente ver Vou tomar aqui Ó 1210 Então se eu dividir Esse atributo final 1210 Dividido Por 4.8 Que é o valor do espadão Eu chego exatamente A 252 Exatamente esse o efeito Ou seja A pílula de força Substituiu O grão de força Né O problema é que Ela só dura 20 segundos Então não compensa muito É melhor você Realmente fazer isso Utiliza a mega pílula demoníaca Depois o grão de força E depois o pó demoníaca É o que mais compensa De fato E você pode utilizar aí A pílula demoníaca E o nitromelo Caso você não tenha A mega pílula demoníaca Para ter o mais 5 De ataque bruto Até o final Beleza? Então É assim que esses itens Vão funcionar Bom Agora vamos Vamos mostrar aqui então Agora como é que funciona O aumento de ataque Usando o hunting horn A gente está utilizando aqui Um hunting horn Basicamente Folha e tarot Hadoban Estou sem equipamentos Também Só que a cogumelaria Ativa ainda Basicamente E o nosso hunting horn O ataque ali É 798 O multiplicador do hunting horn É 4.2 Então se a gente dividir por 4.2 Nosso ataque base Nosso ataque puro É 190 Beleza? Se eu tocar a melodia De mais ataque P Ela aumenta em mais 10% O nosso ataque puro Então vou tocar aqui Mais ataque P Ativado Foi para 878 Né? Então se aumentou O nosso ataque base Que era 190 Em 10% Basicamente Dá 209 De ataque Bruto Aumentado Né? Vezes 4.2 Que é o multiplicador Cai em 877,8 Ou seja Eles arredondam ali Para 878 Agora a gente pode tocar Essa mesma melodia De novo Tocando A gente vai ter Mais ataque G E mais ataque G Aumenta em 15% O nosso ataque base Ok? Então era 190 190 O nosso ataque base Vezes 15% Né? Mais 15% Dá 218,5 Acredito que eles arredondem Isso para 200 Não sei Se arredondam Vamos deixar assim 218,5 Vezes 4.2 Que é o multiplicador Dá 917,7 Ou seja Ali Deu um pouco maior Como se eles tivessem Feito um arredondamento Né? Então vou fazer de novo Para ver se tem um arredondamento 170 Que é o 190 Que é o base Vezes 1,15 Dá 208,5 Se eles arredondam Para cima Dá 219 219 Vezes Multiplicado Do Rantinjorn Dá 919,8 Que eles arredondam Para 920 Então é isso mesmo Eles fazem arredondamento Beleza? Aumentou em 15% O nosso ataque base E a mesma coisa Acontece Para quando a gente Aumenta O XG Né? Vou pegar um outro Rantinjorn Aqui Que aumente Mais Mas antes disso Deixa eu olhar aqui Qual é o ataque base Dele, né? Tá? 945 O ataque base Dele Na verdade O ataque De a gente dividir isso Por 4.2 Nosso ataque bruto É 225 Vamos aumentar isso Em 20% Com a Com a música Tocada É XG, né? Que é o O extra large Vamos lá então Basta a gente Tocar ela duas vezes Pronto Ok Aí 1134 Ok? Então 225 Que é o nosso ataque base Mais 20% Foi para 270 Vezes o multiplicador De 4.2 Do Rantinjorn 1134 Exatos Então Esse é o efeito De você tocar O Rantinjorn Para os seus amigos Aí Se você estiver jogando No solo Ou em conjunto Vai aumentar O ataque De todo mundo Que está junto Com você Então o efeito É muito bom Beleza? Espero que vocês Tenham ficado Bem claro E para finalizar O vídeo A gente vai lá Nas refeições Para mostrar Para vocês também Que lá nas refeições Dá para aumentar O nosso ataque bruto Vamos lá então Bom E para fechar o vídeo Eu vou mostrar De forma bem breve Aqui na cantina Tá? Vai ter um vídeo Específico Só falando sobre a cantina Mas basicamente Vocês vão ver Que aqui tem Mais ataque P Também Tá vendo? Mais ataque M E mais ataque G O que você precisa saber Nesse momento Basicamente É que o mais ataque P Ele vai conceder Mais 5 De ataque bruto Por 10 minutos Então quando você Comer isso aí Durante a quest Vai durar o efeito Por 10 minutos Quando você comer O mais ataque M Ele vai dar Mais 10 De ataque bruto Por 10 minutos E quando você Comer O mais ataque G Que é esse aqui Ele vai aumentar Em 15 O seu dano bruto Que é o seu ataque bruto Por 10 minutos Basicamente É isso que você Precisa saber Nesse momento Depois eu vou fazer Um guia Só sobre a cantina Explicar tudo direitinho Para vocês saberem Mais detalhes Tá ok Mas Apenas sobre o boost De ataque Isso é o básico Que vocês precisam Saber no momento Então é isso As informações Que eu queria trazer Para vocês Nesse vídeo Espero que vocês Tenham gostado Quem puder Dar aquela voadora De dois pés No like Ajuda demais Aqui no youtube Se ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários Você tem alguma sugestão De vídeo Alguma coisa Que você queira Que eu faça Deixa aí também Não esquece De dar uma confere Lá no twitter Segue lá Para você ficar Sempre por dentro Das notícias De Monster Hunter E também De novidades De vídeos E lives Aqui do canal Beleza Então é isso galera Se você não é inscrito Fica convite Para se inscrever Se já é inscrito Não esquece De assinar o sininho Das notificações Para notificação De novos vídeos Vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau